Tá bom, 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 tá bom Peguei, 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 tá bom, tá bom Vamos matar Boa Se fodeu muito nisso o Lucien, tá? A gente fecha ela aqui, não fecha a revolta A gente é pra caralho, a gente é pra caralho Matei bot Ah, calma, calma, calma Tô aqui Só vem ter flash Tchau